eu sou o vlad oliver vamos começar de novo que a gente estava fazendo eu vou dar um delete aqui ok como vocês veem a versão 2.80 não não é necessário digitar x ok shift a para dar um plane s para dar um scale nesse plano shift a novamente para criar o meu toros ok só nesse momento como vocês já sabem eu vou colocar aqui 40 e 20 20 e vou aumentar um pouquinho aqui a gordurinha do meu toros aqui porque eu quero um dano demais ok nós já fizemos isso sabemos que com alt g eu coloco ele na posição original mas ela está mesmo com g opa não é esse objeto que eu quero contra o z vou ver se a gente consegue começar direitinho gv ok para conseguir colocar esse objeto é um pouco para fora aqui que vou dar um z vou render aqui para mim ver renderizado esse objeto aqui ver se eu fico mais feliz com ele nessa condição muito bem o que nós vamos fazer vamos tentar entender um pouco de seleção ok é se eu vier aqui vejo vou dar um eu vejo essa seleção eu vejo esse objeto aqui com a minha câmera frontal com meu né no toros eu vou dar um edit molde o a ele é a seleção total opa a ok a ea muito bem o a seleciona todo mundo se eu fizer um b eu vou fazer um box e eu vou selecionar aquilo que eu quero para colocar o creminho ok só que o creminho tem um problema vejam que quando eu colocar isso aqui para cá eu vou ver se eu não selecionei todo mundo isto é um problema bom então vamos falar um pouco sobre as ferramentas de seleção elas aparecem aqui ok ao é o a alt a é ou o botão da esquerda ea ok a seleciona todo mundo alt a deseleciona a seleciona todo mundo a com faz sumir todo mundo também select ao contra deve ser um ao a realmente sumiu vamos ver se ele está aqui aqui ele está a toros onde é que ele foi parar boa pergunta né seleciona eu fiz alguma coisa errada muito provavelmente contra o invert não contra o z contra o z contra o z quase sempre object mode eu realmente não sei o que eu fiz vai ser gozado isso aqui é mais dane-se não precisa dizer que não sabe o que eu fiz me obrigou a fazer de novo essa trolha aqui ok vamos lá vamos novamente eu tô no object edit mode ok já fiz a as minhas seleções esse aqui ficou um pouco mais alto mas tudo bem ok com b eu já mostrei pra vocês que eu seleciono a opa alt a de puff eu seleciono aquilo que eu não quero ok e com a ferramenta c eu passo a selecionar como se fosse um pinto uma uma pintura o c veja vou vir aqui novamente novamente no viu c f no viu é um select o select me mostra o a seleciona todo mundo alt a ou control e inverte a seleção o b faz um box e o c faz um circo e este circo é o que aparece aqui o que eu estou mostrando então muito provavelmente shift e circo tira a seleção que estava selecionando ok muito bem eu ainda não expliquei o mais importante ou seja como é que eu seleciono veja vou sair daqui c f um a eu considero o blender um pouco cheio de atalhos demais ok se eu vier aqui nisto aqui vocês vão ver agora que eu tenho uma espécie de raio x aqui aqui se eu coloco b vejo agora eu seleciono todo mundo vejam só seu condão contra o z aqui pra ver agora está selecionado tudo que eu queria ok isto aqui é são as questões básicas da seleção vou clicar novamente isso aqui eu já queria selecionado caso eu queira a esse creminho gostoso sobre o donut eu vou precisar dar um shift de ok e isto vai me gerar é o objeto que eu queria ok vejam o seguinte se eu dou um é que se eu não me engano é que pronto é o es que significa uma coisa vejam que é praticamente eu não vi diferença nenhuma uma vez que eu estou com ele eu vou dar um g aqui e vocês vão ver que o objeto está aqui mas ele não está separado do meu toros ok e ele gera um problema maior é eles estão essas duas esses dois objetos eles estão trepados ou seja quando você renderizar vai flicar ok então não dá certo não é isso que a gente precisa não é isso que a gente quer eu precisaria separar e separar esses objetos agora como é que eu faço para separar na verdade eu tenho que digitar p e separate é by material by loose parts ou selection selection agora sim vejam que eu tenho dois toros aqui é ok é vamos colocar em object mode pra gente ver um aqui e outro aqui que é o inteiro agora um problema resolvi ou seja eu estou com dois objetos aqui finalmente mas eles continuam trepados ok e aí como é que a gente faz vai flicar do mesmo jeito a menos que a gente venha em modifiers add modifiers solidify ok e o que que é esse solidify solidify nada mais é vejam se eu der um z aqui na wireframe eu vou ver uma pequena alteração ok ok o que que ele fez ele solidificou o meu objeto ou seja ele criou uma pelinha para o objeto aqui ok essa pelinha tem algumas características específicas um vejam eu tô pondo pra fora o meu offset ele tava pra dentro do objeto e o ticnes mostra o quanto que eu quero de engordamento ok e isto aqui é muito interessante e aqui veio v v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-ve l u mr e v-v-v-v-v o meu objeto agora ele tem duas partes ok era isso que eu tava querendo em princípio muito bem só que como eu expliquei pra vocês ainda é a condição inicial e eu espero ter conseguido mostrar pra vocês as opções de seleção object mode aqui aqui eu posso dar um um aqui e vou clicar os dois objetos g não eu estou fazendo besteira control não já não consigo mais uma vez que eu fiz besteira toros é isto é uma das coisas é que vai gerar uma imensa preocupação aqui que é o seguinte veja estou com os dois selecionado gz minha preocupação tem a ver com o seguinte agora eles são bem coladinhos com o meu plano ea preocupação é a seguinte g em todo o mundo da computação gráfica é group ok não é move move devia ser m como ele faz g e move eu quero vou gostar muito de saber como é que se faz grupo assim que a gente for fazer um grupo afinal isso aqui é um grupo ok mas tudo a seu tempo por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo